Na Assembleia Legislativa de Minas tem nova rodada, tem nova derrota do governador Romeu Zema. Por unanimidade, os deputados estaduais derrubaram ontem um veto do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. O veto de Zema foi derrotado por 51 votos a zero. Após um acordo, o líder do governo Zema na Assembleia, o deputado João Magalhães do MDB e vários deputados da base zemista votaram pela derrubada do veto do governador. A oposição afirma que Zema vetou um trecho do texto que foi incluído pelos deputados na Assembleia. Os parlamentares ressaltam que a intenção da alteração era evitar que o Estado tivesse autorização para conceder reajustes diferentes para categorias profissionais que atuam na área de educação em Minas Gerais. Os parlamentares garantem que a intenção é que os salários dos profissionais não ficassem defasados em relação à esfera federal. Já o governo de Minas discordava frontalmente da oposição. No argumento do governo do Estado, as alterações feitas no texto poderiam criar uma espécie de gatilho para que toda vez que um reajuste fosse concedido na esfera federal, o Estado fosse obrigado automaticamente a concedê-lo a profissionais de educação em Minas Gerais. De volta à oposição, os deputados afirmam que as alterações foram feitas em acordo com parlamentares governistas. No entanto, após a aprovação do projeto na Assembleia, a oposição afirma que foi surpreendida com o veto do governador. O deputado de oposição, professor Cleiton, do PV, afirma que a votação foi um recado para Zema. Eu acho que é um recado claro para o governo da insatisfação de muitos deputados da base após a posição do governo durante as eleições municipais. De vídeos que o governador gravou sem a mínima orientação, inclusive apoiando na base aqui dos deputados, gente da oposição dos mesmos. Após a derrota do governo, a Itatiaia procurou o líder do governo Zema na Assembleia, o deputado João Magalhães, para tratar do assunto. No entanto, a assessoria disse que o deputado não comentaria a votação. Com isso, nós procuramos outros deputados da base de Zema, que nos bastidores disseram que foi dado um bom tempo para o governo de Minas se organizar e levantar votos suficientes para manter o veto do governador. Como o Zema não conseguiu votos suficientes para o veto não continuar travando a pauta na Assembleia, os deputados, inclusive os governistas, decidiram derrubar o veto do governador. Com isso, após a derrubada, os deputados conseguiram votar ontem 21 projetos. Repórter Mardélio Couto.